Por que... Ô, ô, ô! Para com isso! Pera aí, tá falhando a luz aqui, rapaziada. Beleza, tá funcionando? Tá. Gente, tive que ligar a luz aqui agora. Eu acho que deu problema na luz aqui de casa, tá ligado? Olha ali, vocês estão conseguindo ver? O Mike tá simplesmente olhando pra floresta e latindo. Hoje eu vou reagir com vocês a mais alguns vídeos assustadores que temos pela internet. E sem enrolação, bora começar. Só lembrando que quem preparou esse vídeo aqui foi a produção, então eu não assisti ainda, tá? Vou assistir pela primeira vez junto com vocês aqui agora. Vamos lá. Esse aí é o primeiro e pelo vi... Que isso, mano? Uma aranha correndo. Um cachorro correndo atrás de uma aranha gigante. Que isso? Que bicho é esse? É um dinossauro. Que susto, mano! Não, esse foi o vídeo mais doido que eu já vi, pra falar a verdade. Olha pra você ver. Uma aranha gigante. Aí do nada, um pastor alemão correndo atrás da aranha gigante. Um animal estranho, que parece um alienígena. E do nada, isso. Olha que bizarro. Enfim, bora pro próximo. Tá, esse aí é o próximo e... Que bizarro, mano! Olha isso! A câmera de segurança mostra... Tem um fantasma andando. Tem um fantasma andando dentro do hospital. Olha ali! Olha lá! Dá pra ver na câmera de segurança andando. Credo! Será que isso não é reflexo? Não, pode ser reflexo também. Olha lá. O cara mostrando dentro do hospital. Que isso? Ali, meu filho, tem... Mano, o cara... O cara gravou isso e tá andando normalmente pelo hospital? Não, sério, pera aí. Olha só, a galera gravando lá dentro. Um negócio já bizarro ali. Depois, a câmera de segurança gravando parecendo um fantasma. Inclusive, esse fantasma, eu não sei nem que bicho que é esse, tá? Porque ser humano, esse fantasma não é. Mas como é que ele anda meio torto? E aí, do nada, o cara tá gravando. E ele sabe que vai aparecer um trem bizarro atrás. Olha lá! Do nada, andando de boa no hospital. Ah, mano, eu não sei o que é pior. Esses negócios aparecendo no hospital. Ou esses funcionários fingindo que isso aí é uma coisa normal. Ah, mano, ah, não. Esses aí não dá, não, velho. Tem alguém batendo na porta dele, do guarda-roupa. Ao invés dele ir embora, ele abre pra ver o que tem lá dentro. Ó, abriu. Tá, não tem nada, né, batendo. Já viu, já pode voltar pra cama, né? Ai! Que isso? Ai! É, esse foi bizarro. Esse foi bizarro. Mano, quem que entra no guarda-roupa depois de ver a porta batendo desse jeito? Não, certo. Eu vou passar pro próximo. Esse aqui tá muito ruim. Tá, esse aí tá ali. Tem alguém abrindo a porta. Ai, que bizarro. Olha isso, mano. Mano, ele acendeu a luz. Ele preocupou em ac... Ah, não, entrou. Tá dentro de casa. Tá dentro do seu quarto. Ai! Que susto, mano. Vé, quem que faz uns vídeos desse, mano? Olha isso. Abriu a porta. No que ele viu o negócio, ele vai lá e pensa em abrir, acender a luz pra ver melhor. Por que que ele não foi embora? Olha que bizarro. Ai, não quero nem ver, não quero nem ver. Ai! Não, vamos pro próximo. Tá, esse aí o cara tá andando do lado de fora de uma construção parecendo abandonada, né? Tá com uma lanterna, inclusive. Inclusive, tem uma construção abandonada aqui perto que eu quero ir. Ah, não. Não, não quero ir mais, não. Não quero ir mais, não. Que isso? Ai! Corre! Mano, mas o que que era isso? Isso era uma aranha ou era algum tipo de bicho esquisito? Olha isso, ele entra no corredor e aí do nada começa a ter um monte de bicho olhando pra ele. Olha isso. Parece alguém que tá, tipo, com as mãos embaixo, tá ligado? E aí quando ele começa a ir embora, os bichos vêm atrás dele. Ai, mano. Sério, tem um lugar aqui perto, mano, que é abandonado, que inclusive eu vou fazer um vídeo indo até ele. Será que vai ter esses bichos lá dentro também? Ah, mano, sinceramente. Eu não sei nem se eu vou fazer esse vídeo mais, tá? Comenta aí se vocês querem que eu faça esse vídeo. Eu vou até tomar uma água, porque, sinceramente, eu fiquei até com sede depois desse susto. Ai, vamos continuar. Ai, deixa a água ali. Vambora. Tá, vamos lá. Ele tá aqui na sala assistindo televisão. Nossa, que programa bizarro, mano, que ele tá assistindo. Tá, desligou a TV e escutou alguma coisa pelo visto. Escutou o barulho. Ai. Vocês viram isso? Mano, que bizarro. Parece que o personagem que tava no filme que ele tava assistindo foi pra vida real, tá ligado? Olha só, quando ele vira pra janela, olha que bizarro. Olha que bizarro. Credo, mano. É um gigante. Tá, tá, vamos pro próximo. Esse não me assustou não, tá? Vocês ficam rindo aí quando eu me assusto, mas hoje eu não me assustei hora nenhuma, tá? Se você me viu assustando alguma vez, me prova então. Marca aí embaixo nos comentários o minuto do vídeo onde eu me assustei. Que aí eu quero ver se eu assustei mesmo. Enfim, vamos continuar. Tá, o cara tá andando ali na vizinhança e vê pastor alemão. Não sei porque que esse povo gosta tanto de pastor alemão. Se bem que eu também. O cachorro que eu mais gosto é o pastor alemão. Mamão? A mãozinha da Vandinha? Não, eu não entendi nada. Pera aí. Tem dois pastores alemões. Alemões? Que fala? Eu acho que é alemães, na verdade. Tem dois pastores alemães correndo da mãozinha da Vandinha. Só que essa mãozinha tá bizarra, tá? Porque a mãozinha tá gigante e tem um olho na parte de trás dela. Sério, eu não sei onde que esse povo tá tirando tanta ideia pra fazer esses vídeos. De verdade. Vamos pro próximo, ó. Esse aí tá ali dentro de casa. A luz já tá piscando. Nessa hora eu já teria saído correndo. Que isso? Não, pera aí que eu não consegui nem acompanhar. A luz tá piscando, do nada aparece um bicho, parece um alienígena. Aí ele some e aparece na frente do cara. Mano, que bizarro. E o que que tá escrito ali na parede? Pera aí. Olha que bizarro. Tá escrito, espere por isso. Por que? Ô, ô, ô. Para com isso. Pera aí. Tá falhando a luz aqui, rapaziada. Tá falhando a luz aqui. Gente. Ô, amor. Amor, o que que tá acontecendo? Eita, apagou. Calma aí. Beleza, tá funcionando? Tá. Gente, tive que ligar a luz aqui agora. Eu acho que deu problema na luz aqui de casa, tá ligado? E sério, foi no pior momento. Porque foi na hora que eu li o negócio do vídeo, a luz simplesmente apaga. Eu não entendi, foi nada. Será que estragou a luz que tá aqui em casa, mano? É bizarro, porque tipo assim, meio que eu tenho uma câmera de segurança aqui, a luzinha dela tá acesa. Ou seja, a casa não ficou sem energia. Meio que a luz de onde eu tô, simplesmente decidiu apagar, falhar e apagar. E pior que não é uma lâmpada só, porque senão eu poderia falar que a lâmpada queimou. Mas não, mano. Tem uma LED aqui. Tem um monte de luz aqui também. Várias lâmpadas diferentes aqui. E simplesmente, a luz apagou. Peraí, eu vou achar a Natália. Eu vou achar a Natália pra ver se ir lá. Apagou a luz também, né? Porque sério mesmo, se tiver apagada até... Ô, agora eu saio e a luz acende. Aí não tá fazendo sentido, né? Que que é? A luz agora não tá querendo que eu grave esses vídeos, não? A mansão do Alagoa agora tá me dando um recado pra eu parar de gravar esse vídeo e ver esses vídeos assustadores. Inclusive, mano, o Mike tá latindo pra alguma coisa. Olha ali. Cês tão conseguindo ver? O Mike tá simplesmente olhando pra floresta e latindo. Filho, cê tá vendo alguma coisa de bizarra aí? Olha lá. Ele tá olhando pra lá e latindo. O Ted tá até aqui. Cê viu alguma coisa, Ted? Não? Sério, mano. Eu tô achando isso muito bizarro, tá? Muito bizarro. Mas enfim, vamos terminar aqui os vídeos. Já que acendeu a luz, dá pra gente continuar. Tá. Continuando, tem esse vídeo aí, que tem uma mulher dormindo, de boa, tranquila. E aí... Ah, meu Deus. Alguma coisa começou a puxar a coberta dela, mano. Começou a puxar a coberta dela. Daqui a pouco ela tá sentindo até frio. Quem que tá puxando? Mostra logo a câmera. Tá. Aí ela levanta, acorda. E quando ela olha... Ai! Credo! Olha que bicho estranho, mano. Um olho dele ali em cima, outro olho dele ali embaixo. Eu tô achando que sabe o que que isso aí tá parecendo? Uma abóbora de Halloween que ganhou vida. É isso que tá parecendo. Enfim, vamos pro próximo. Tá, esse aí a menina tá se olhando no espelho, olhando ali o brinco. Eu acho que eu já vi esse vídeo, mano. Ela tá olhando o brinco dela de boa. Aí ela balança. Nada com... Ai! Credo! Olha isso! Será que a menina não percebeu? Olha isso! Ela vai ver o brinco. E é o reflexo dela, olha. Ela tem um espelho. E tudo que a menina tá fazendo, o reflexo tá fazendo também. Credo, mano! Mano! Ah, não. Vou pular. Pulo pro próximo. Tá. Esse aí... O cara tá... Olha, uma motinha de controle. Ih, amassou o carro todo, mano. Não, isso não se faz. Que isso? O boneco tá correndo atrás do cara, mano. O boneco tá correndo atrás do cara. O boneco ganhou vida. O que que tá acontecendo? Olha ali. Ele foi filmar... O Mike tá latindo de novo. E o boneco aqui simplesmente tava sentado como se fosse um ser humano normal. Olha lá, que bizarro. Mano, não faz... Todo mundo tá fazendo sentido nenhum. Por que que o boneco tá assim com os braços abertos? Era um boneco que tava na motinha. Olha lá! Ele começa a correr do nada atrás do cara, mano. Tá, esse vídeo tá bem bizarro, tá? Chega a ser até engraçado de tão estranho que ele é. E o Mike continua latindo pra alguma coisa naquela floresta escura, mano. Sério. Rapaziada, eu tô achando que eu vou parar essa gravação, mano. Vou parar. Tem umas coisas meio bizarras acontecendo. É... Eu vou dar uma olhada se às vezes é a parte elétrica da casa que tá dando algum problema. E tá fazendo as luzes simplesmente apagarem do nada. Eu vou ver se tem algum animal também na floresta aqui à noite. Porque o Mike tá latindo lá pra floresta de noite. E aqui, pra quem não sabe, tem até onça. Exatamente. Tem onça aqui na região onde eu moro. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.